Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, já vai deixando seu joinha hoje eu estou filmando borboleta de novo, porque hoje tem quatro de espécie diferente, são quatro nos visitando, olha sendo duas iguais uma a outra, tá vendo? Olha lá que legal tá vendo lá, sendo duas iguais as duas na mesma cena, e as outras duas uma laranja e a outra preta, preta e laranja, não sei tem que achar ela de novo agora nossa, 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 essa chegou agora, hein? essa nunca filmei aqui vamos ver se ela abre asa, olha que linda show de bola, hein amiguita se não é inscrito no canal, meus amigos, já vai se inscrevendo olha só que maravilha essa é diferente, hein? essa eu nunca filmei, nunca mostrei pra vocês essa aqui olha lá, ela enfia o caninho na flor olha só, ela juntou com outra olha que maravilha flagra as duas tem mais uma ali que show de bola, hein? olha lá caramba, a marronzinha juntou com a branquinha ali rapidão, que legal duas na mesma cena nossa, é três, três na mesma cena a marronzinha lá em cima olha lá que legal já deixa o seu joinha, meus amigos que essa foi bacana, hein? três borboletas diferentes na mesma cena, olha que bacana e a marronzinha juntou com a branquinha ali e a marronzinha juntou com a branquinha ali